Olá, estamos começando mais um novo momento, Momento Saúde pela TV SB Notícias, programa que leva até você muitas informações relacionadas à saúde. Hoje estamos fazendo ao vivo com a Bruna Busnardo, né? E a Bruna que ela é enfermeira, pós-graduada em urgência e emergência, especialista em atendimento pré-hospitalar, desde 2012 trabalha no SAMU em Sumaré, enfermeira responsável pelo Banco de Saúde do Hospital Municipal de Americana. Eu pedi para vocês, antes de estar começando a conversar com a Bruna, gostaria que vocês estivessem compartilhando o vídeo para passar essas informações, são importantes, que ela vai nos passar, né? Que essas informações salvam vidas, tá? Então, quanto mais vocês compartilhar WhatsApp, Facebook, vamos atingir uma maior de pessoas, tá bom? Bruna, seja bem-vinda ao Momento Saúde. Muito obrigada mais uma vez. Bruna, ao longo dos sete anos de SAMU, né? Um trabalho muito importante que você faz. Sim. Qual o acidente doméstico que você mais socorreu durante esse período? Olha, queda é muito comum em criança, só que o que mais me preocupou, que me deixou mais abalada foi queimadura de uma criança de dois anos, que foi mexer na panela quente no fogão e caiu a água quente do rostinho dela, no tórax dela, que me deixou bem abalada. O mais grave, no caso, seria esse acidente que você fez o atendimento? Esse da criança queimada, por ter dois aninhos, por ser uma queimadura de grande extensão, acaba tendo um perigo. Então, foi difícil, com criança é difícil, criança com dor é mais difícil ainda. Então, tem que ter um trabalho técnico e psicológico muito forte, a gente tem que se concentrar demais pra conseguir atender e sempre atender da melhor forma. Conseguimos, graças a Deus, a criança estava grave, mas estável e passa bem, e teve cicatrizes, é claro, mas não levou à morte, graças a Deus, mas foi um atendimento bem difícil, que eu não esqueço, já faz mais de uns quatro anos. Na sua visão, o que falta que ocorra tantos acidentes assim? O que a gente pode fazer pra estar evitando? Eu acho que falta pouca prevenção, Carlinhos, porque eu não digo em porcentagem, mas eu digo que a maioria dos acidentes, dos incidentes que acontecem, é por falta de prevenção. Então, orientar crianças, orientar adultos, todo mundo, é orientação no geral, sobre os cuidados de mexer com coisa quente, sobre os cuidados de estar cozinhando, estar com as panelas viradas pra dentro, coisas básicas e simples que a gente sabe, só que acaba passando no dia a dia, a gente não alerta as crianças, principalmente que são muito curiosas e querem saber, e querem mexer, e querem pegar, então o perigo tá aí, a pouca prevenção, na verdade, pouca orientação. Bruno, acontece muito em relação, como você falou, quando a mãe tá fazendo o almoço, janta, as panelas ficam com os cabos virados do lado de fora, uma criança de 2, 3 anos passa, bate, e ali tem água quente, óleo, né? Sim, sim. Em relação a queimaduras, a pequenas queimaduras, por exemplo, o pessoal tem o costume de colocar algumas coisas em cima da... Da lesão. Da lesão, né? O que que teria que fazer, a hora do acontecido, do acidente, o que que você coloca em cima de uma pequena queimadura? Olha, pode colocar uma gasezinha, um pedaço de pano limpo e molhado, pode colocar embaixo da água corrente, que alivia, desde que sejam pequenas queimaduras. Grandes queimaduras a gente vai falar daqui a pouco, mas pequenas queimaduras, paninho molhado em cima ajuda a aliviar bastante. Não é indicado colocar gelo, porque o gelo, por mais que vai aliviar, e alivia mesmo, a gente sabe que a água bem gelada alivia, mas ele vai, digamos que, irrugar a pele, vai ficar uma cicatriz... Pode ficar uma cicatriz feia depois. Então o gelo não é indicado, mesmo porque o gelo direto na pele também causa queimaduras. Então água fria, temperatura ambiente, temperatura de água de torneira, por exemplo, já é o suficiente. Bruno, o pessoal tem o costume de colocar creme dental, né? Pó de café, creme dental, vinagre... Isso prejudica. Ah, não ajuda. Não ajuda, acaba dificultando depois, se é uma queimadura mais profunda e mais extensa, para retirar aquele pó de café, para retirar aquela pasta de dente, que pode atrapalhar e incomodar muito mais a criança. Então o ideal nada é pomada, passa no hospital, nem no pré-hospitalar, quando a gente busca de ambulância, a gente não passa nada. A gente envolve com gás, molha com soro, se for na pequena queimadura, e manda para a UPA, para o hospital mais próximo, que lá eles têm o tratamento definitivo. O uso de pano seco, ele é usado em queimaduras de maior extensão? Isso, isso. Como que é feito isso? Tem um grande erro dos profissionais, de que... Não digo erro proposital, é claro que a gente sabe que uma água fria refresca uma queimadura. Porém, num grande queimado, uma queimadura extensa, que pega tórax, ou pega as costas, as pernas, mais de 20% da região corporal, é considerado grave. E esse grande queimado, esse queimado extenso, já está perdendo calor. E ele não pode mais perder calor. Quando uma criança está com febre, a gente não coloca compressa fria para a febre dela passar? Para ela resfriar? Então eu colocando gases umedecidas, molhando essa vítima que está toda queimada, em grande extensão, colocando gás e pano molhado, eu vou resfriá-la. E resfriando essa vítima, ela vai perder mais calor do que ela já está perdendo. E a hipotermia, temperatura baixa de 34 graus, é muito grave. Dá distúrbio de coagulação. Fatores importantíssimos na hora de cicatrização atrapalham. Então a hipotermia no grande queimado, lembrando, o grande queimado não é um braço só. São os braços, o tórax, ou o tórax e as pernas, as costas, os braços, grandes queimaduras, tá pessoal? Tem que ser compressas frias. Se for dentro do hospital, gases secas. Vai grudar? Sim, vai grudar. Só que qual o objetivo? Impedir a passagem do ar naquela lesão, que dói demais, pensar que tá tudo exposto ali, os nervos, enfim. As terminações nervosas estão expostas. Cobrir com pano seco, pra proteger e pra não causar hipotermia. Pra não diminuir mais ainda a temperatura do queimado, que ele precisa de calor. Ele não precisa perder calor. Bruna, como você trabalha no sangue? Você já deparou com vários acidentes domésticos em relação a queimaduras de criança, né? Sim, sim. Até, eu gostaria que você falasse, o que que a mãe, nesse momento, ela fala? Ah, minha filha fez isso, ela fez aquilo. Ela não olhou? Na verdade, é o pai e mãe que não olhou. É, gente, 97% dos acidentes, 93 a 97, os pais responsáveis estão presentes. Então, quando a gente fala que é um segundo, realmente, é um segundo que a mãe virou pra pegar uma faca na pia, que a criança colocou a mãozinha no forno. Então, já atendi criança com menos de um ano com os dedinhos queimados. Com bolha nos cinco dedinhos, porque colocou os dedinhos no forno. Foi ver o que tava lá no forno. E o forno tava ligado, tava quente. Então, realmente, eu falo que na cozinha tinha que ter aquelas gradinhas pra criança não entrar, porque é um cômodo da casa extremamente perigoso. Tem faca, tem coisa perfurante, cortante, tem produto de limpeza, tem as panelas quentes com líquidos e sólidos quentes, pode escorregar, tá lavando a cozinha, a criança escorrega, subir na mesa, subir na cadeira. Então, tem todos os tipos de acidente acontecem na cozinha. Choque elétrico e... Eu acho que até o próprio ferro de se passar a roupa, às vezes a mãe se deixa em qualquer lugar. A criança acaba se queimando também, né? Sim, deixar o ferro esfriar no chão, mães, cuidadoras, não deixa no chão. Pelo contrário, deixa esfriar em um local acima que você não se machuque, que o adulto não se machuque também, não se queime e principalmente a criança, porque ela vai querer pegar, ela vai puxar o fio e o ferro vai cair em cima da mão dela, enfim, é muito perigoso. Não deixar esfriando em cima da tábua de passar roupa, que as criançadas vêm querer saber se é muito quente, colocar o dedo ou mesmo trombar na tábua e o ferro pode acabar caindo na criança. Ô Bruna, nesse trabalho seu, você já se deparou com algum acidente, criança caindo do berço? Não presenciei, mas, nossa, muita criança cai do berço, me fale aí quem nunca o bebê caiu do berço, mas nunca atende com gravidade. A gente orienta por telefone, quando, ai, meu bebê caiu, claro que a gente busca de ambulância sim, porque é um desespero pra mãe, mas o sinal de gravidade, quando o bebê cai do berço, quando o bebê cai da cama, né? A gente acha que nenéns abaixo de um ano não vai rolar, então, desde que nasce, gente, se deixou em cima da cama, a gente fala que a distância segura com o recém-nascido é um braço. Então, eu tô trocando na cômoda, no trocador, caiu uma fralda, eu não vou de jeito nenhum deixar o neném e abaixar pra pegar a fralda. Eu tô segurando o neném e eu pego a fralda. Se eu não alcanço, o que eu faço? Pego o neném no meu colo e abaixo pra pegar o que caiu no chão. Porque o risco dele, eu digo, involuntariamente se mexer e rolar é grande. E assim, a altura de uma criança cair, né? Qual é a altura perigosa que você fala? Isso pra todo mundo. Três vezes a sua altura é perigoso. Então, a nossa altura eu tenho 1,60m, 3,20m consideravelmente, 5m mais ainda, enfim. Então, três vezes a sua altura é perigoso. Pensando que o neném não tem nem 1m, pensando que o neném tem centímetros, 50cm, o neném cair de 1,5m já é considerado grave. Então, observar. Observar se o neném continua ativo, observar se não tem vômitos seguidos, 1, 2 vômitos seguidos. Perceber se o neném não tá lento, se ele não mudou o nível de consciência. Quando ele cai, se não teve nenhum corte, com certeza, se não tem sangramento. E o estado neurológico, o estado respiratório e circulatório da criança que a gente fala. Então, resumindo, se a criança ficar sonolenta, se a criança vomitar, se ela ficar sonolenta num período que não é pra dormir. A criança geralmente cai enquanto tá dormindo, né? Então, se tá dormindo e ela caiu e não consegue mantê-la acordada, deixe dormir. Mas, de 5 em 5 minutinhos, vamos bater no pezinho, vamos acordar pra ver como que tá o nível de consciência dela. Então, caiu do berço, peguei no colo, dei mamar, deu mamar e dormiu. Só que aí, de tempos em tempos, minutos em minutos, vamos lá chacoalhar o neném, fazer ele acordar, estimular, se ele acordar ativo, reativo, normalmente, sem problema. Mas, qualquer dúvida, corre pro hospital, com certeza. Bruna, parece que são informações que todo mundo sabe disso, né? E, na verdade, não. Na verdade, essas informações, eu acho que deveria ter no pré-natal. Na unidade básica aí que a gente tá vendo, parece que não tem essas informações. Não tem um trabalho de conscientização das mães. Parece que é uma coisa, assim, vamos dizer, boba até, de você pegar uma criança, cair a frota, você pegar a frota e não derrolar. Parece que é uma dica, né? E é muito importante. Sim, e acontece demais. E acontece. E, às vezes, que nem a gente sempre fala sobre isso, deveria ter todas essas informações no pré-natal? Ah, deveria. As prefeituras, os convênios, têm os grupos de gestantes, só que tem que chamar as mães pra isso, tem que chamar a atenção delas, pra, olha, você tem que participar do grupo de gestantes, porque lá vai ser falado disso, disso e daquilo. Então, os serviços até têm. As prefeituras, nas UBSs têm, só que é baixa adesão. Então, o que temos que fazer pra chamar a atenção dessas mães pra ir pros grupos de gestantes, principalmente na periferia? Tem que ter alguma forma de chamar a atenção delas pra elas se fazerem presente. É uma horinha de palestra que pode esclarecer muita coisa e prevenir muita coisa, com certeza. Ô, Bruna, eu venho me assustando com algumas coisas que a gente vem vendo em relação às mães grávidas. Na verdade, são crianças grávidas de 11, 12, 13 anos. Exato. E isso assusta por quê? Ela não tá preparada, ela é uma criança. Cuidando de outra criança. É uma criança e como que ela vai ter essa orientação? Se ela tá vindo de uma gravidez com essa idade, é porque ela já não tá tendo informação dentro da casa dela. Exato. Então, uma criança, a criança dela, no caso, o que vai ser? Quais informações? Uma hora de um engasgamento. O que uma criança de 11 anos, se ela estiver com o filho, o que ela vai fazer? Exato. Ela não tem informação. Então, isso é um perigo. Estudos demonstraram que... Qual a melhor idade pra se ensinar as crianças? Pra ir na escola, pra ter primeiros socorros? Que vamos em todas as séries, vamos em todas as salas? Fizeram um estudo e demonstrou que a idade de 11 anos é uma idade ideal, que eles vão absorver a informação e vão passar e serem capazes de realizar. Por exemplo, uma compressão cardíaca num adulto. Uma criança de 11 anos pode ter condições. Porém, que informação que não teve essa criança com 11 anos que engravidou? Que tipo de informação que chega até ela? Então, é um problema social muito grave. Eu já peguei crianças de 13 anos que já era a segunda gestação. Então, meu Deus do céu. Assustador. Assustador. Elas me chamavam de tia. Tia, como que eu lipo o umbigo? Ô, tia, e se ele engasgar? Então, assim, é aquele tempo pequeno na ambulância, o que eu consigo orientar no caminho até o hospital, até o destino final dessa gestante, eu oriento. Então, assim, eu aproveito quando tem os trabalhos de parto, transferências e atendimentos no meu trabalho, que eu oriento essas crianças e adultos. E todo mundo que eu consigo falar de gestante que eu atendo, independente da idade, eu procuro orientar, principalmente no caso de engasgo e de alguma... e de queda, se cair do berço, se cair da cama, o que você tem que observar. Mas é muito pouco, né? Eu atendo pouco em vista de tantas gestantes que tem. Ô, Bruna, em relação ao engasgamento, já entrevistei você uma vez aqui, você fez a manobra, orientou tudo, né? Você vem fazendo vários vídeos de orientação, mas ainda precisamos de mais, né? Eu fiquei feliz até um dia que eu recebi um áudio de uma mãe que ela conseguiu fazer a manobra através de ter visto o vídeo seu, né? Isso é muito gratificante. Nossa, demais! Então, sempre o intuito do programa Momento Saúde é isso, orientar e salvar vidas. E pelo áudio que a gente vai até ouvir, o áudio da mãe, é comovente saber que a gente está atingindo pessoas, né? E que está salvando vidas. E para você que é profissional disso, é muito gratificante, né? É, demais! Vamos até pedir para a gente ouvir o vídeo da mãe, que é muito interessante. Por mais que eu sou técnica de enfermagem, por mais que eu fiz curso de primeiros socorros e sei a manobra, tudo, agora na janta minha filha engasgou um pedaço de frango, mesmo sendo pequenininho, desfiadinho. Ela não voltava. E estou sozinha em casa com ela. E que nem eu falei para você, por mais que eu sou da área, na hora veio o vídeo da Bruna, que eu não assisti só uma vez, eu estou sempre republicando ele, sempre quando eu vejo alguma coisa dela, eu publico também. Graças a Deus deu tudo certo, a minha filha começou a ficar roxa. No vídeo a Bruna fala para a gente não entrar em desespero. E na hora, eu comecei a entrar em desespero, foi na hora que eu lembrei do vídeo dela falando isso, eu consegui ficar calma, eu fiz a manobra na Hillary e deu tudo certo. Parabéns também pelo seu trabalho, pela entrevista que você fez com ela. E agradece ela. No vídeo dela, acredito que ela consiga ajudar muito as mamães. E eu, se eu não tivesse conhecimento, ou se eu não tivesse feito curso nenhum, ou, sei lá, ter tido algum treinamento, que eu também acho interessante, é no pré-natal todas as mamães ter, eu acredito que algo pior poderia ter acontecido com a minha filha. funcionando, Bruna. Vale a pena, né? Então, Bruna, você vê, é um depoimento de uma mãe, que ela é técnica em enfermagem, ela já tem um conhecimento, mas mesmo assim o desespero bate, não sabe na hora como que vai se proceder, e ela conseguiu salvar a filha dela, né? Então, vale a pena esses vídeos, né? E vamos continuar para atingir mais pessoas, né? Até as pessoas que estão nos assistindo, se quiser fazer pergunta para a Bruna em relação a isso, como proceder, a Bruna está aqui e vamos nos respondendo. Se ela não responder agora, depois ela entra lá, ela vai respondendo vocês também um por outro, tá bom? Com certeza. Nas ocorrências que você já pegou, né, Bruna e Samu, é caso de intoxicação. Muitos também? Ai, a criançada vê os... Gente, desculpa o cisco no olho, tá? As criançadas vê as embalagens coloridas, cheirosas, então elas são curiosas. Então, elas pegam, por exemplo, embalagens que mitam bico de um pato, e para elas é lúdico, para elas é... Elas querem saber o que que é, querem sentir cheiro e gosto, né? Então, é muita atenção e intoxicação, produto de limpeza, produto maquiagem, produtos que sejam tóxicos, até plantas, tem muita intoxicação de criança por planta, deixar fora do alcance, produtos de limpeza fora da embalagem original, é muito perigoso, principalmente quando colocado na geladeira. Então, uma garrafinha de água que está com produto... Que cor que é? Tinner? Que é transparente? Sim. Um solvente transparente nessa garrafinha de água, a criança vai pegar na geladeira e vai beber. E o golinho que ela beber para ela é tóxico, dependendo do tamanho da criança. Adulto também bebe e também é tóxico, então o perigo é geral. O ideal é identificar, por mais que a criança não saiba ler, o adulto vai pegar e vai ver que não é água. Sempre, gente, que vai abrir alguma coisa, que tem dúvida, cheira, né? O cheiro nos diz muita coisa. Então, importante, gente, não provocar o vômito se a criança estiver intoxicada. Como que a gente sabe que ela está intoxicada? Novamente, nível de consciência, a criança está mais lerda do que o normal, a criança está sonolenta demais, está com a boquinha espumando, ou está com a boca colorida, ou um hálito diferente, é um sinal que ela ingeriu algum produto de limpeza, ou algum produto químico. Então, o perigo, no caso de ingesta de plantas, dependendo da planta, tem que ser provocado o vômito. Só que a gente decora todos os nomes de planta? De jeito nenhum, gente. Então, eu, mamãe socorrista, Bruna Busnardo, enfermeira, indico, não provoque o vômito na dúvida. Leve ao pronto-socorro. Ou tem o número do Ceatox, que é um 0800, que os hospitais também usam, é para leigos e para profissionais, o melhor indicado. Então, sempre que a mãe perceber a intoxicação da criança, leva o frasco junto, leva no pronto-socorro o frasco, mostra para o médico, para as enfermeiras lá, para o pessoal da enfermagem, para eles entrarem em contato com a Unicamp, com o centro toxicológico, e ver o melhor tratamento. E por que não forçar o vômito? Porque tem substâncias que entram corroendo, e ao sair corroem mais ainda. Então, é muito perigoso. Então, o melhor é não provocar. Não dá substâncias, eu não sei se dá leite é melhor do que dá água, eu dou refrigerante, o melhor, gente. Leva para o pronto-socorro o quanto antes e leve o produto junto, ou a planta junto, para desvendar qual é o melhor tratamento. Bruna, e quais são os outros tipos de acidente que ocorrem, assim, diariamente, que vocês trabalham em cima disso? Ah, atropelamentos, né? Criança, acidente de trânsito com criança. A criança vai pegar bola na rua e atravessa correndo, a criança desce da van escolar e não olha, ou desce do ônibus e acaba sendo atropelada. Enfim, são acidentes, alguns bem graves, que não dá para salvar, mas tem muitos, os ralados, né? Muita queda de bicicleta, desceu a ladeira, perdeu o freio, deu de frente com o muro. Então, é muita atenção, gente. É orientação, com certeza. E dependendo, bateu a cabeça, não bateu a cabeça, é muito grave. E uma simples bateu a cabeça, um cortezinho que parece inofensivo, pode ser muito grave horas depois. Então, é sempre chamar o SAMU, na cidade que tem SAMU, 192 ou 193, que é o resgate dos bombeiros. Que caso que a gente não deve mexer nas vítimas? Não mexe na vítima. Nesses casos, de atropelamento, caiu de altura, queda da bicicleta, bateu o carro, capotou, caiu de moto. Esses casos que a gente não deve mexer. Isso a gente indica, porque tem risco de lesionar o pescoço, a coluna cervical. Então, é realmente o socorro especializado que é indicado. Eu vejo muito isso de criança, né? Está jogando bola no quintal, a bola vai para a rua, abre o portão e sai correndo. Não tem noção nenhuma do perigo de carros que sobem e descem. Não é só carro, é uma bicicleta que desce, atropela uma criança. Eu já vi casos, esses tempos atrás, de uma criança correndo, a bicicleta atropelou e matou. Então, a queda faz isso. E todos esses acidentes podem ser evitados com os cuidados dos pais ou as pessoas que estão na responsabilidade e estão olhando, né? Sim, com certeza. Já vi também pessoas assim, que a cadeirinha da criança está do lado da rua, a criança dá volta, não tem noção de ir do lado do carro e ir atropelado, né? Isso, gente, isso. Exatamente. O uso de cadeirinha também. Pelas leis de trânsito, o melhor local para se colocar cadeirinha, bem lembrado desse assunto, um monte de gente me pergunta, é o meio, só que tem que ser no meio se tiver o cinto de três pontas. Se tiver o cinto do meio só com o cinto de duas pontas, que só pega aqui embaixo, não. Tem que ser um cinto de três pontas igual o cinto que tem nas laterais do carro. Então, ok, tá no meio. Se tiver uma colisão lateral em um dos lados, o meio vai estar preservado. Porém, de preferência, se não tenha o cinto de três pontas no meio, do lado da calçada, do lado do passageiro, atrás do passageiro, que a gente consegue tirá-lo pela calçada ou a criança descer sozinha da cadeirinha do assento, se sempre observar também, não desce antes da mamãe e vê se tá passando o carro. Então, é tudo, é a tal da prevenção, né? De olhar, sempre se certificar, usar as travas do carro, realmente, porque criança é curiosa, criança quer abrir, criança quer mostrar que já é grande e numa dessa pode abrir, a cadeirinha pode estar solta e ela cair pro lado de fora do carro. A cadeirinha tá sem cinto de segurança, não é porque a criança tá com cinto na cadeirinha que a cadeirinha não tem que ser presa no cinto. Com certeza, tem que prender a criança no cinto e a cadeirinha no cinto do carro. Bruna, é tudo uma questão de prevenção. Sim. E volto a falar, a gente ouviu o áudio da Priscila, né? Que através de um vídeo que viu da sua manobra conseguiu salvar a criança. Precisamos fazer o quê? Cobrar mais das autoridades pra estar fazendo no pré-natal, fazendo orientação com as mães. Sim. Começar a cobrar das autoridades, vereadores, prefeitos, secretários de saúde, porque tem profissionais dentro da rede pública que podem passar nessa informação. perfeitamente. Muitos não são poucos. Eu tive conversando com um pediatra da rede pública, conversando sobre esse tipo de orientação, infelizmente, não tem específico falando sobre os cuidados que você tem que ter com uma criança. Mas nós estamos falando de gestante e é criança, então tem que ser falado, tem que ser discutido, tem que ser orientado. Tem. Temos profissionais bons na área da saúde, na rede pública, não só de Santa Bárbara, todos os municípios que estamos vendo têm esses profissionais. eu acho que teria que ter um pouco mais de, sabe, de força de vontade dessas pessoas. Porque, assim, você evitando acidente, você evita o final, gastos com médico especialista, medicamento, internação, UTI. Tudo, com certeza. Hoje, UTI, infelizmente, está o caos, a gente não consegue UTI, né? Pessoas que morrem por falta. Então, a prevenção, vamos ter que cobrar um pouco mais de autoridade. Lógico, com certeza. É a base de tudo, né, Carlinha? A prevenção. Prevenindo, tendo muitas campanhas, passando em televisão, colocando em outdoor, sabe? Eu acho que falta muito. Muita gente tem, vê o perigo da cadeirinha em multa de trânsito. Não pensa que uma criança fora da cadeirinha pode ser esmagada no banco da frente, pode ser jogada e ter um traumatismo crâniano no vidro da frente do carro porque estava sem cinto, porque estava no colo de alguém. Ou então, ela ser lançada pelo vidro aberto do carro, num capotamento, é muito perigoso. Então, a multa é o de menos. É o de menos. Porém, se tirar a multa do não uso da cadeirinha, minha opinião pessoal, muita gente vai deixar de usar. Porque não vai mais mexer no bolso. Então, ah, é só ali na esquina. Muitos acidentes acontecem ali na esquina. Então, vou na padaria, minha criança na cadeirinha com o cinto, a cadeirinha presa. Ah, vai no colo da avó que é rapidinho. Não, pelo amor de Deus. Eu posso dirigir corretamente, mas quem está ao redor pode não. Não dirigir corretamente. Então, esse é o perigo, né? De terceiros, nós dirigindo e terceiros também que está com a gente no trânsito é mais perigoso ainda. Ô, Bruno, nós falamos aqui de uma criança de 11 anos estando grávida. Você falou de uma de 13 anos na segunda estação. É um assunto polêmico de ser tratado, mas o que que falta hoje de orientação para esse tipo de situação? É um trabalho na rede pública, nas unidades básicas, é com os pais, é nas escolas. O que deveria fazer? Porque do jeito que está indo as coisas não estão caminhando muito bem, porque é preocupante. Preocupante, porque assim, você já vê que vem de uma estrutura totalmente complicada, familiar, depois a família não tem condição de cuidar de uma criança, precisa de creche, precisa de leite, fraude, então é uma série de coisas que ela não está preparada. mas isso existiria alguma forma de onde começar uma campanha sobre isso? Ai, Carlinhos, é base, é base familiar, é orientação, porque impostos de saúde em UBS pelo SUS tem anticoncepcional, tem preservativo, tem grupo de planejamento familiar, então é o que eu digo, é orientar a população ao uso correto da unidade básica de saúde, ao uso correto dos prontos socorros, então assim, orientar aquela desde a infância, mostrar os vídeos de abuso sexual desde pequena, ah, ela não vai entender agora, entende sim, idade escolar já entende, então devemos começar esse trabalho árduo desde cedo, então orientação é o melhor remédio, orientando, sabendo os perigos, sabendo os riscos, as chances diminuem, é, orientar a filha que posto de saúde tem preservativo, os riscos não só de engravidar, as doenças sexualmente transmissíveis também, com certeza, tem que ser orientado, mas uma gravidez indesejada numa criança é, pode ser alegria para uns, mas é tristeza para outros de se imaginar como que vai criar e enfim, né. Bruna, a Vivi Fidelis é uma enfermeira da rede pública e ela está falando para você falar um pouco mais de engasgo da criança e do adulto. Oi Vivi, muito boa tarde, obrigada pela pergunta, conheço a Vivi. A manobra de Heinz, a manobra do adulto, é aquela que a gente consiste, essa manobra de adulto pode ser feita também, opa, pode ser feita também na criança maior. Eu não consigo colocar a criança aqui no meu braço para fazer os, os, os golpes nas costas, posso colocar na minha perna e fazer a manobra do jota, lembra o gancho? É uma mão fechada, uma mão aberta, um jota ao contrário, um gancho para dentro e para cima para formar um vácuo e expelir aquele objeto, aquele líquido que está engasgando a criança. Então, as crianças maiores de 3, 4 anos podemos ajoelhar para ficar do tamanho delas e fazer a manobra como no adulto que é bem eficaz. Existe muito, esses dias, no caso, vamos falar do engasgamento, teve um empresário, um jovem americano e você vê, infelizmente, dentro dessa festa que ele estava, não teve uma pessoa, né, Bruna? Um conhecimento para fazer e ele também, provavelmente, não sabia porque se ele sabe, ele poderia conseguir fazer, se salvar. É uma pergunta, é o que eu me faço, muita gente me faz, por que que ninguém socorreu? A gente tem que saber também que os adultos, quando eles engasgam, eles vão saindo de lado, eles vão tentando se isolar, porque eles estão tossindo, eles estão com vergonha, que eles estão engasgados, então eles tentam se salvar sozinhos. E numa dessa, não sei, não estava lá, não conheço ninguém que estava presente, ele pode ter ido se afastando e quando alguém percebeu, ele já estava em parada a carga respiratória por estar muito tempo sem respirar, por estar com a via aérea obstruída por muito tempo pelo pedaço da carne, não conseguir respirar e o próximo passo se não desengasga é a parada cardiorrespiratória. Então, se já encontraram ele tempo depois já desmaiado, as chances dele realmente seriam mínimas. Agora, o que eu falo, viu alguém tossindo, 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 e levantou incomodado, vai atrás, seja para bater nas costas para ajudar a tossir, bate, bate, tosse, tosse, não está tossindo, já está avermelhado com a mão aqui que é o sinal clássico de engasgo, não pense duas vezes em fazer a manobra de raiz, a manobra do gancho, do jota ao contrário, que é o que você vai salvar. 90% das pessoas que fazem essa manobra, 90% das vítimas são salvas. Tem um vídeo correndo na internet, não sei que país, que um rapaz jantando, almoçando com a namorada e a namorada fica sentada, fica esperando, ela fica incomodada, muita gente começa a dar com as mãos e vem alguém lá de trás e faz a manobra e salva. Por Deus, não sei quem viu, procura no Google aí. Sim, um garçom fez isso. É o gerente, acho, da unidade, que ele veio de lá de longe e conseguiu desengasgar. A gente vê no vídeo ele fazendo assim, de alívio. Então, é isso, gente. Viu alguém tossindo, levantando, principalmente esses dias, eu dei treinamento num restaurante, eu achei fantástico a iniciativa, porque eu, acho que eu dei um restaurante, pouquíssimos treinamentos de primeiro socorro em restaurante. E eu perguntei lá, o que mais acontece? Falaram, tudo, ensina tudo. Fiquei duas horas lá, foi bem gostoso, claro que foi pincelada, mas o engasgo, a parada cardíaca, peguei muito firme com eles e foi um sucesso, graças a Deus. Porque assim, Bruna, esses grandes restaurantes, o fluxo de pessoas são muito grande. Muito, muito. Então tem que ter orientação, pelo menos um gerente, algumas pessoas ali da administração, tem que ter esse conhecimento que você salva a vida. Tem restaurante, tem 200, 300 pessoas. O ideal é um de cada setor, é uma pessoa do caixa, é um garçom, é alguém da cozinha, enfim, porque se aquele garçom está de folga, a moça da recepção, é quase nula a chance da recepção do garçom, do cozinheiro e da faxineira estar de folga no mesmo dia, dos quatro que foram treinados. O ideal são todos os funcionários, mas se não dá, um de cada função já é o suficiente. Bruna, e você sempre fazendo esse trabalho de orientação, agora, no dia 23, você vai ter também um... junto com o seu marido, com o Jônatal, eu e o enfermeiro de Jônatal não tenho idade, o papai socorrista. O papai socorrista. Vocês vão fazer os primeiros socorros e os cuidados com o recém-nascido. Onde que vai ser, será essa palestra? Vai ser em Americana, lá no Zanago, então, quem quiser, tem inscrições a serem feitas na escola Easy Comp, na Avenida Cecília Meireles, do lado das Lojas 100, ali, é uma escola muito boa, são poucas vagas, infelizmente, mas prometo fazer outros e vou falar de cuidados com o recém-nascido e primeiros socorros. Por que eu faço essa palestra num convênio de Americana e quem não é do convênio fala, Bruna, sacanagem você só fazer pro convênio X, faz pro convênio Y e Z também, então, é a oportunidade que não é do convênio X que eu sempre faço as palestras, do Y, do Z, do abecedário todo participar dessa palestra, dessa capacitação, como falar de banho, troca de fralda, o que é umbigo, como limpa umbigo, enfim, e primeiros socorros, o engasgo, refluxo, né, o arrotar do bebê, então, vai ser um curso bem bacana, vai ser gostoso, duas horas lá de palestra pra gente trocar bastante ideia. Volto a dizer, eu acho que esse trabalho teria que ser feito bastante na rede pública de saúde, nas igrejas, com certeza, as igrejas é um lugar que você atinge muitas pessoas, hoje nós temos aí as pastorais da saúde, né, que faz um trabalho bacana nas igrejas católicas, tem também no segmento da igreja evangélica, tem muito esse trabalho, mas eu acho assim, tem que levar esse tipo de palestra pra esses lugares, você vai atingir muita gente. dia 30 tem uma marcada já, lá em Americana, no Vale das Nogueiras, pastoral da criança lá, logo que viu no jornal, mamãe socorrista, nossa, Bruna, você pode vir, vem aqui, a gente precisa disso, falei, com certeza, marca que vou estar presente. E assim, e também mais profissionais, né, fazer esse trabalho voluntário que você faz e mostrar pras pessoas salvar vidas, né, vidas de criança, vidas de adulto, uma série, evitar acidentes, né. Com certeza. Bruna, antes de finalizar, eu gostaria que você desse um recado pros pais, assim, uma pincelada, em relação aos cuidados pra você ter uma criança dentro da sua casa com todos os cuidados que deve ter pra evitar esse tipo de acidente que nós falamos agora. Nossa, gente, é sempre orientar, realmente, se tiver condições de isolar a criança enquanto você tá na cozinha, faça, porque você pode virar pra pegar a criança, a criança vem na sua perna, você trombar na panela e cai em cima da criança, ou a criança puxar algum fio do liquidificador, por exemplo, enfim, é muito perigoso. No banheiro, sempre orientar, não é lugar de brincar, de pular dentro do box, de ficar correndo dentro do box, banheira, nunca deixar a criança brincando na banheira pra te dar tempo de fazer alguma coisa. Então, o maior índice de afogamento são em águas rasas. Então, onde acontece mais afogamento? Na praia ou na piscina? Na piscina, em casa. Então, onde mais acontece? Balde, criança se afoga em balde. Criança se afoga em vaso sanitário, jogou o bichinho lá e vai pegar e que ela vai abaixar, ela desequilibra, cai e ela não tem força pra voltar. Então, balde de água, piscina, afogamento é uma morte muito silenciosa, a criança tá se afogando, a piscina tá cheia de adultos e quando vê, a criança tá boiando, porque não percebeu, achou que tava brincando. Então, orientar, nunca brinca que tá se afogando, pelo amor de Deus. Isso, falo pras minhas filhas, pras crianças que vão na minha mãe nadar, tem aniversário da minha filha maior. Então, não quero brincadeira de correr em volta da piscina, cair, bater a cabeça no canto da piscina, brincadeira de pular, de dar mortal, sou totalmente contra, não sou neurótica, não é porque eu trabalho com isso, mas eu enxergo o que pode acontecer e realmente eu corto bastante. Então, orientação, gente, é a melhor saída. Mostrar vídeos, mostrar o que pode, o que não pode, sempre, né, criança a gente pensa que não tá prestando atenção, mas tá assim, eu tô aqui conversando, se eu tivesse uma criança ela ia estar ligada o tempo todo com o radarzinho delas, então informação nunca é demais. Bruna, muito boas as informações, eu quero agradecer você mais uma vez pela presença no União de Saúde. Eu acredito que essas informações que a gente vai passando aos poucos, né, pras pessoas, de uma forma ou de hoje a gente vai conseguindo atingir um número maior de pessoas, né? Sim, com certeza. de pouquinho em pouquinho. É realmente um trabalho de formiguinha que eu tô nesse formigueiro e vou fazer até quando eu puder, se Deus quiser, não há o que me faça parar. A formiguinha com poucas pernas ainda, porque é muita coisa pra ser feito, né? É, muita. Muito obrigado, Bruna. Muito obrigado a você e quem tiver interesse na palestra entra no meu Facebook, tem o link e vamos que vamos, pessoal. Muito obrigada mais uma vez e dúvidas posso responder posteriormente também. Obrigada a mãe que mandou a mensagem, me emocionou e um beijo na criança que graças a Deus tá nos braços de vocês. Ficamos por aqui com mais um programa Momento Saúde pela TV SB Notícias.